Música Olha os meus filhos lindos E aí pessoal Já estou ali Dá oi Anifaria Oi Isaac Oi gente Iniciando mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo aí de área da mudança Muitas coisas para poder fazer, resolver E hoje até na cidade sobre umas coisas da mudança E vou começar o vídeo assim gente, nós vindo para a cidade Coelho já está grande meu amor E eu não alejei Alejei nada A base do remédio Isso Ontem era eu Ontem eu estava com o nome de remédio também Mas é isso gente Vou atualizando vocês aí que a gente ficou fazendo aí durante o dia E é isso Bora para mais um dia né gente Um monte de coisas Vamos lá Se Deus puder Até o final dessa semana vai falar né amor Hoje ela vai lá assinar o contrato agora Para ligar a energia Porque a energia é ligada Depois do contrato O nosso CPF E o contrato só foi feito hoje Porque Todo apartamento tem que dar reparo Então eles estavam fazendo isso E agora vamos pegar o O O contrato É porque eles estavam pintando lá E agora ficou perfeito né Ficou bonitinho Agora eles vão arrumar essas coisas e É isso gente É o que temos que ver É o que temos que ver Não É o que temos que ver Chegamos aqui na cartinha Já estou aqui com o contato aqui Para poder afinar o bote no cartório sabe Aí Vou ir na cartório Para a gente poder Ficar Fazendo o contato certinho E é isso Prontinho gente Assinado Agora A gente vai A gente vai mostrar umas outras coisinhas aqui E eu vou mostrando para vocês Vamos descer Oi Codinho Oi Codinho Oi Codinho Mãe tira ele Oi Codinho da mamãe Agora a gente vai descer aqui gente Para poder ligar a energia lá da casa né Porque só liga no CPF da gente né Aí Já fiz o contrato agora é só ligar a energia Poxa ele Poxa ele Poxa ele Ai meu coco Ai meu coco Vai ficar a dica aí ó Patiã Não tem a casa Ah Põe no CPF né Põe no CPF Dá uma para a mamãe Vem Não mamãe Vai ficar assim Vamos Vou lá cocer ele Depois a gente vai junto Filho aqui Não pode tá mamãe Tem que segurar sua mãozinha Olha Olha Ai que cenelinho bonitinho Pessoal Tô aqui na cidade ó Tá com meu oito vermelho Olha aí Olha isso Alegia aqui Não cabe mais Dá um oi Ana A Ana A Ana tava na casa da amiguinha dela Vim cá buscar ela pra ela ver E aí João A gente tá na frente do apartamento O rapaz veio trazer a chave pra mim Vou esperar daqui uns dez minutinhos Ele vai trazer a chave Me entregar o apartamento E O que acontece Eu vou mostrar Pro João e pra Ana o apartamento Vocês vai ver a reação deles Tá bom E aí meu filho Tá animado? Muito Dá licença Deixa pro portão abrir Viu? Não fica aí debaixo não E aí Ana Tá animada? Vai Pode passar já Aperta aí Se quiser se quiser A vantar Vamos apertar A minha que tá apertar A minha é a parte aqui ó Num 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 Agora você vai voltar com o elevador. Vai. Você vai gritar. Não grita. Aqui vai ser a casa de vocês. O que é o seu banheiro? O seu banheiro. Nossa, gente. Desculpa. Esse é o quarto. Esse é o quarto. Hum. Ainda não tem energia. Gostaram? Calma aí, Helena. Vem cá. Gostou? Gostou. Está muito lindo. O piso é lindo? Gente, olha. Olha como é que o banheiro ficou. Tudo arrumadinho. Vamos ver se tem água. Gente. Os meninos já estão dando maniada. Essa vai ser a vista. Gostou? Eu amo. Eu gosto de voar nudo. Então vamos. Vem. primeiro. Aá. O príncipe. Pelo batom. Primeiro. Esse aqui. Eu não sei o que que é isso. O príncipe. Muito bem. Agora eu vou mostrar para você. Essa é a cozinha. Aqui ali é a porta. Agora, vou passar no banheiro. Olha como que o banheiro é lindo. Tem que ter um espelho. Gente, aqui é um quarto de uma pessoa. Tem uma espelha. Esse quarto. Esse quarto é de que? Esse é do papai e da mamãe. Tem banheiro ainda. Muito chique mesmo, né? Agora, eu vou mostrar um texto para vocês. Meu pai está arrumando a lejeira. Vamos ver lá de fora. Tchau, mamãe. Bom, gente. Agora é mais tarde. Eu fui lá na cidade buscar a chave, né? Do apartamento. Agora eu fiquei aqui para arrumar as coisas da mudança, né? Tem muita coisa ainda para poder fazer. mas vou atualizar vocês aqui de como que está ficando. A Leite está aqui, ó, me ajudando. Oi. Gente, está ficando aqui. Graças a Deus, estamos já adiantados bastante coisas, sabe? Ó, aqui, ó, tem roupa da Maria e da Aninha. Aí nós vamos deixar aberto essas caixas porque não vai precisar, né, para usar. E aqui tem roupinha do João, ó. Tá bom? Aí aqui mais roupinha do João. Ó, roupinha do João. Aqui também tem coisas do João. Essas aqui são roupas que a gente vou levar lá para o sítio, que é a roupinha mais velhinha, sabe? Aí vou levar lá para o sítio também. Agora eu vou dar uma ajeitada desses brinquedos aqui, ó. Ver o que eu vou levar, o que eu não vou levar. Vou dar uma ajeitada aqui também. Mas tiramos bastante coisa aqui, ó. Ó, as roupas dos meninos, do João, do João, não, da Maria e do Pedrinho. Ó. A gente está ajudando demais aqui, gente. Nossa, Deus. Não sei o que eu ia fazer. Se eu estivesse sozinha aqui, eu ia penar porque muita coisinha, né? Aí, as nossas roupas aqui, a gente não mexeu ainda. e já vai ajeitar, que eu acho que amanhã já ajeito. Ó. Eu estou me dizendo que você é irmão. Cresce. Olha, aqui, aqui, ó, o armário, quer dizer, está tudo sem nada. Ele já limpou, ele já limpou aqui tudo, ó. E mais nada aqui, ó. Tudo vazio, já. É isso, gente. Atualização. A casa é uma bagunça, cheia de coisa, mas saindo tudo bem. Graças a Deus. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte, quarta-feira, dia 17 de janeiro. Gente, então, ontem eu gravei um pouquinho para vocês, né? Porque o Iker foi lá na cidade buscar a chave do apartamento e eu queria que ele gravasse a reação das crianças, né, conhecendo o apartamento porque, na verdade, eles não tinham conhecido ainda, gente, só por fotos e vídeos, né, que eu mostrei para eles, mas não deu para a gente mostrar para eles pessoalmente porque a gente foi visitar lá o apartamento e aí, no outro dia, a gente foi visitar o apartamento sozinho, só eu e o Iker, né? Só eu e ele, na verdade, nem os pequenos foram. E na outra vez que a gente foi, a gente foi para porque outras pessoas também estavam olhando o apartamento do lado, né, que estava, no caso deles morarem lá, ser nossa vizinha, a gente foi junto com eles também e acabou que a gente aproveitou e fez o tour porque a gente já estava decidido que a gente ia mudar, então a gente foi só com o Pedrinho e a Aninha, né, como vocês viram e depois disso, gente, eles já tiveram que arrumar lá, sabe, tipo, pintar, lavar, então as crianças não tinham visto ainda o apartamento, né, tipo, pessoalmente, só em fotos e vídeos, né, que eu mostrei para eles e eles tinham amado, só que eu queria que o Iker registrasse esse momento, né, deles conhecendo o apartamento e eles gostaram bastante, como vocês puderam ver aí, eles estão bem animados, né, e é isso, gente, hoje a gente vai continuar aqui a nossa, é isso, hoje a gente vai continuar aqui a nossa diária da mudança, tem muitas coisas ainda para poder fazer, mas se eu fizer vai dar tudo certo, né, gente, hoje o Iker foi lá para o sítio fazer o galinheiro para colocar as galinhas, né, que vocês sabem que as galinhas vão ficar lá no sítio e ontem, gente, quando o Iker chegou já era tarde também, né, com o celular e aí acabou que eu não consegui gravar muitas coisas para vocês, a gente ficou já arrumando umas coisas e a gente foi parar já era umas 4 horas da tarde, enfim, gente, aí o Iker foi fazer o galinheiro para colocar as galinhas lá no sítio, porque essas galinhas vão tudo para lá, sabe, gente, todas as galinhas daqui da fazenda vai tudo lá para o sítio, algumas vacas que estão aqui vai para vai para outros lugares também, tipo, vai para a fazenda lá do neném, que está nosso restante do gado, né, casaca leiteira, enfim, e é isso, gente, eu vou gravando para vocês aqui nossas arrumações e bora, né, gente, tem muita coisinha isso para poder essência é isso, gente, nada nunca nos sentiu tão bom ou tão fácil quanto nós somos jovens oh, 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 mesmo que eu perclarei tanto, é uma alegria 救aria de lhe não a Tchau, tchau. 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 Minhas princesas que ajudadoras da mamãe. Põe tudo. Tchau, mamãe. Põe tudo. Tchau, mamãe. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Pode pôr tudo. A gente já fez aqui o almoço, ó. É que tem feijãozinho, pesquinho da hora. Olha que delícia. O fogão tá sujo assim, gente. Eu nem vou limpar agora, porque a gente vai dar uma faxina nele antes de levar. Mas eu nem limpei o fogão pra fazer comida. Eu não gosto de fazer isso, mas... Como a gente depois vai faxinar ele, aí eu resolvi fazer a comida assim rapidinho. E aqui tem o macarrão com carne moída. E é isso, gente. Vamos pôr pras crianças aqui. Chamar eles pra almoçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fica triste. Fica triste. Quer mais não? Quer não? Fedeu, pessoal. Bicinho, aguinha, 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 aguinha. Hum, mamãe, que aguinha gostosa. Hum. Que gostoso, mamãe. Hum. 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 A Lettia já foi embora e a gente já ajeitou aqui as coisas, né? Faltam pouquíssimas coisas agora pra terminar. E aí, gente, vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a nossa mudança, né? Como ficou aqui tudo. O que foi, amorzinha? Você tá com essa mãozinha linda. Ah, mamãe. E, gente, o Wilker ainda tá no sítio arrumando galinheiro. E o que acontece, gente? Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. E provavelmente a gente vai dormir lá no apartamento hoje, porque aqui tá realmente uma bagunça, uma sujeira. Então acho que não vai dar pra gente dormir aqui hoje. Gente, aqui o quarto das crianças tá assim, ó. Aqui já tá tudo já nas caixas. Tudo que a gente vai levar, ó. Tá vendo? Aqui tá os sacos aí. A gente separou tudo, ó. Se quer ir lá pro sítio. Aí isso daqui... Deixa eu ver o que é que eu esqueci. Ah, enfim, gente. Tem várias coisas ali. Tá tudo etiquetado. Aqui. Já damos uma limpa aqui também. Aqui os guarda-roupas tá tudo vazio, ó, gente. Tudo vazio. Tá vendo? Aí aqui são coisas pra lavar. Que já tiramos aqui pra lavar, sabe? Aí isso aqui ficou. As minhas roupas ficam aqui. Aqui nosso quarto, gente. Também já tiramos todas as coisas do guarda-roupa. Ó. Lá em cima também tá vazio. Vou dar pra vir pra vocês, porque eu tô perdendo o colo. Aqui já tá as coisas também que a gente vai levar. Isso daqui também, ó. Tá tudo vazio, a cômoda. Enfim. Aqui é mais caixas. Aqui, gente, a cozinha tá uma baguncinha boa. Não tive tempo ainda de acabar de arrumar. Porque o Pedrinho tá enjoadinho. E o que eu consegui fazer foi mais cedo, né? E aqui tá as coisas que a gente vai levar também, ó. Tem roupa batendo, aqui é roupa pra estender. E que são coisas pra levar, ó. Tá vendo? Enfim, gente. O armário também já tá vazio. E é isso. Vou ver se eu consigo estender umas roupas aqui também. Agora. E... Ó. Praticamente já tá... Eu tenho alguns detalhezinhos pra terminar. Mas tá praticamente tudo já encaixotado, né? E... É isso, gente. Olha só. Deixa eu atualizar pra vocês. Viemos dormir aqui no AP. Tamo aqui. Só, o que que acontece? A gente tá sem energia aqui. A gente ontem... Lembra que eu mostrei pra vocês no contrato lá? Que a gente foi... É... Como é que fala? Assinar o contrato e também ligar a energia daqui. Só que até agora não ligou. A gente achou que ia ligar. Aí nós trouxemos todas as nossas coisas. E ainda chegamos aqui. Dá sem energia ainda. Mas a gente não vai voltar pra roça, não. Não vai ficar por aqui mesmo, sabe? Pera aí, filho. Só um minutinho. Ai, mas vai ficar por aqui mesmo. Por isso que vocês estão escuros assim. Pronto. Agora eu liguei o flash. Vai dar pra vocês verem melhor. E aí, irmã? Você tá feliz? E aí, filha? Ah, tá. Olha a parede. Olha a parede. Que lindo. Pintou aqui. É da janela. É sorrisco. Ó. E aí, Nana? Tá animada? Tu. E você, João? Eu tô animada. Olha que delícia. Olha que delícia. Nossa, tá um ventinho tão gostoso aqui. E aí, meu marido. Amor, não vai dormir aqui na sala? Pintou. Eu tava dormindo. O pezinho acordou. Gente, tamo aqui. Gente. E aí, amor? Primeira noite no AP. No quê? No AP, meu filho. No AP. Primeira noite no AP. AP. Amor, e aí? Como é que nós vamos pôr os móveis? Tava aqui pensando. Eu acho. Primeira noite, conta que hoje vai ser romântico. É, gente. Hoje vamos jantar a luz de velas. Oi, princesinha. O quê? Eu tô achando que tem que ter gente aqui pra desligar. O baixo desse lado, entendeu? Só pôr. Cadê o tio? Oi, Fih. Princesa. Olha a Tina está. Tá com sono ainda. Sim, tira isso daqui. O chão é bem bonito. Quando que for minha casa, eu vou pintar. Tu vai ter um chão desse? Gostei. Até desmaiar. Oxi. Eu tô. E você, Maria? Gostou? Gente, viemos aqui, ó, num parquinho. Tem um parquinho bem pertinho aqui de casa. Aí, a gente vai trazer as crianças aqui pra brincar, né? Porque essas crianças, gente, tudo dá ronça, né? Aí vai ter que ir trazendo esse parquinho pra poder distrair esse. Né, filha? Não, você tá com medo? Vem cá. Oi, Jô. Olha isso aqui. Gente, olha o todo que eu quero. Ai. Gira aí, ó. Isaac, vai lá com ele, irmão. Ah, tá? Tá faltando graxa. Imagina, ele conseguiu aí, amor. Conseguiu aí. Não vai, Isaac. Tá faltando graxa. Quer que a mãe empurra você, Maria? Eu empurro ela, mamãe. Ai, você é uma princesa. Olha esses meninos do balance. Olha, gente. Olha o Isaac. Olha o Isaac. Olha o Isaac. Olha o Isaac. Gente, agora ele comprou o salgado pras crianças e crianças aqui de uma pizza. E aí, até chegar, né? Pra demorar. Oi, meu Deus. Tá vendo esse daqui? É desse daqui. Agora, olha aqui. Tivemos aqui na fritaria comer. Ó, então aqui comemos. Olha a gestão pra vocês, porque tomei banho aqui. É desse daqui. Tivemos aqui. Bom dia galera, bom dia, bom dia. Não vou ficar aqui porque esse sol tá maravilhoso. Gente, vocês viram que o portão é lindo? Pois então gente, primeiramente nós vimos aqui, né? Foi tudo bem tranquilo, agora são nem seis horas da manhã e essa criança tá cuidada. Essa criança tá cuidada. Essa criança já tá cuidada, gente. O que eu faço? Eu perdi o que ele ia dormir mais. Mas enfim, venho aqui na sala buscar a roupinha dele, a roupinha com fraldinha, porque ele tá de número 2. Tem que ir lá trocar ainda. Mas que vista é lindo, né gente? Ele nasceu de sol mais lindo. Muito bonito. Bom gente, as crianças já acordaram. Deixa eu guardar aqui os nossos. Tá pensando no cabelo. Ai gente, eu tô encantada com essa vista. Olha ali, parece até um quadro. Nossa, que lindo. E as crianças já acordaram. Todo mundo já acordou. Foi um quadro bem cedinho, né? Aquele que tá sem cortina, essas coisas. Aí tá mais clarinho, sabe? Mas foi bom porque acordar cedo, gente, dá um gás assim na gente, né? Enfim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, como é que foi a sua primeira noite aqui? Eu senti calor. Mas é calor pra todo lado, né filha? Eu amei a noite, mas eu senti coceiro. Ai, eu me dei. Mas eu dormi bem. Dormiu bem? E você, Isaac? As meninas dormiam assim, gente. A menina dormiu aqui, ó. A menina dormiu assim. A menina, você tava deitada aqui embaixo, aqui, ó. E é isso, gente. Nossa, Deus. Você não tá entendendo. Levanta pra você contemplar essa... Olha que coisa mais linda. A vista da nossa casa, amor. Olha isso. Não, amor. Fala sério. Olha que coisa mais linda. Gente. E... Vai ser instalada as telas, né? Daqui uns dias... Domingo? É, domingo. Levanta pra você ver, Wilker. Eu já levantei. Vai no banheiro? Vai no banheiro ainda. A Juliette é chamada de Juliette. Ela vai pra lá? Vai. Falar nisso, o caminhão vai encostar lá agora. Então vamos? Eu vou meio. Eu vou começar outro vídeo agora, gente, porque esse eu vou ter que finalizar, porque... Ai, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse é o seu quartinho das crianças. Ai, gente, que vista mais linda, meu pai amado. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, não dá nem pra sentir saudade da Roça, porque ali tem umas galinhas. Eu tava escutando um barulho de galinha aqui. Tava uma delícia. É... Deixa eu falar com vocês. E aí, Juntinho? E aí, tá animada? Tô. Vem, filho. Deixa eu fechar aqui só. Fica batendo. É... Pintou aqui a parede, né? Apesar que eu acho que vocês viram por causa que o Wilker filmou as crianças vindo aqui. Mas olha, ele pintou aqui, agora tá tudo branquinho. E você, princesa? Você gostou? Gostei. Gostou? Você gostou muito do gato. E olha, a gente entrou com amor para mim, você pode agradar? Bate então. Não quero.